Já voltamos e o assunto é a reforma tributária. A Câmara dos Deputados aprovou o primeiro projeto que regulamenta a reforma tributária. De acordo com o texto, a principal discussão dessa etapa foi a tributação zero da carne bovina. A gente vai conferir mais detalhes ao vivo com o nosso repórter Júnior Medeiros. Boa noite, Júnior. Olá, Beatriz. Muito boa noite a todos e uma ótima quinta-feira. Pois é, Bia, como você disse, a principal discussão dessa etapa foi a tributação zero para a carne bovina. Só para você ter uma ideia, Bia, a votação teve 336 votos a favor e 142 votos contrários. O texto ainda segue no Senado Federal e só para a gente ter uma ideia e conversar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a Marina Vieira, que é contadora, que vai explicar um pouco mais para o nosso telespectador, Bia, como deve ficar daqui para frente. Muito boa noite, Marina. Eu queria que você falasse para a gente com essa votação o que de fato muda com essa reforma tributária. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Bom, a reforma tributária vem com um intuito. Um sistema tributário mais simples, eficiente, eficaz e transparente, na verdade. O texto aprovado ontem, a PLP-68-2024, trouxe essa grande mudança. Até então, a carne bovina não vinha sendo aceita com alíquota zero, e sim com redução de 60% do IBS e da CBS, que são os novos tributos instituídos para a reforma tributária. Nós vamos ter um modelo dual de cobrança de impostos. Porém, ontem, no finalzinho da noite, com a PLP-68-2024 em seu texto substitutivo, a carne bovina entra também como produto alíquota zero. Vale lembrar também que outra mudança significativa no texto da reforma tributária diz respeito à implementação de carros elétricos sendo tributados com imposto seletivo. E esse imposto, na verdade, que também é chamado de imposto do pecado, se dá de que forma? É um imposto no qual ele vai ser utilizado, na verdade, a sua utilização será em cima de produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, em cima desses produtos, o governo quer fazer com que as pessoas tendam a não utilizar bebidas alcoólicas, o fumo, carros elétricos também entraram com essa mudança da PLP-2024, que é o principal texto de regulamentação da Emenda Constitucional 132-23, que fala sobre a reforma tributária. E qual seria o real impacto com essa mudança? Bom, nós vamos ter aí uma alíquota de até 26,5, a qual impactará a economia da seguinte forma. Um novo sistema tributário, no qual teremos um modelo dual de tributos. A IBS, no qual iremos ter a isenção, na verdade, irão incidir ICMS e ISS dentro de um único tributo. E a CBS, no qual irão incidir PIS, COFINS e CSLL. Ou seja, cinco tributos são transformados em dois em uma alíquota fixa, ou padrão, chamada, de 26,5 no total. 8,8 para a CBS e 17,7 para a IBS. Marina, é importante a gente lembrar que as regras da reforma tributária, elas serão aplicadas de forma escalonada nos próximos anos. E todos esses efeitos, eles serão sentidos a longo prazo? Sim. A reforma tributária, ela passa por um processo de transição, que vai de 2027 a 2033. E a cada ano, na verdade, sofre um impacto, né? A cada ano vai se tratar de o CBS a 0,1, o IBS a 0,3, chegando até 1,2 e assim sucessivamente. Seus regis diferenciados e específicos, bem como as suas isenções. Então, até que ela entre, de fato, em vigor em 2033, muitas serão as mudanças. Queria aqui agradecer a participação da Marina Vieira, que é contadora, Beatriz. Então, essas são as informações. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Dino Medeiros. Agradeço também a Marina por prestar esses esclarecimentos à nossa audiência.